As produções na TVE já iniciaram nos primeiros anos, trazendo novos padrões à TV da época. Gravado à tarde e exibido no dia seguinte, o Café da Manhã foi o primeiro matutino do gênero. Eu produzia, eu apresentava programas, era muito engraçado com o Cândido Norberto, com o Dauti. Nos sentávamos de tarde numa sala na PUC e gravávamos um café da manhã, assim, tomando café da manhã. Em A Casa é Sua, os telespectadores interagiam pelo telefone, em corpo e alma, o perfil de personalidades que marcam a vida do país até hoje. Breno Caldas, Paulo Trã, Fernanda Montenegro. Eu era muito jovenzinha, ainda estava estudando nessa época, fazendo secretariado. E eu entrevistei o Luiz Carlos Prestes lá dentro da TVE, tu calcula? Mas programas bem originais para a TV Gaúcha vieram em um momento cultural específico e que abriu espaço para a juventude na TV. Foi uma época de transição entre a ditadura e a volta da democracia no Brasil. Toda uma geração tinha sido calada pela própria ditadura. A nossa geração era porta-voz daqueles que não tinham tido voz. Era o Jorge Furtado, o Zé Pedro Goulart. Cunha Júnior, Perinha Bueno. Estavam se formando na faculdade. Era todo mundo abrir os seus braços e a gente fazer, não um país, tentar fazer a nossa cidade. E essa turma se juntou aqui, se encontrou aqui com mil ideias, com equipamento muito interessante. Artistas, cineastas, pessoal que fazia Super 8, teatro. Sem funções específicas e fazendo de tudo, eles protagonizaram programas como o Pra Começo de Conversa, com seu estilo de bate-papo sobre temas polêmicos. Tinha poucas antenas retransmissoras para todo o estado. Nós recebíamos cartas de pessoas que só ouviam a TVE, porque a imagem não chegava. Mas o programa chegou a ter tal retumbância no Rio Grande do Sul, porque começou a falar dos artistas do Rio Grande do Sul, que as pessoas começavam a ouvir o programa, mesmo através da televisão. Paralelo 30, destacando os novos talentos. E o Kizumba, com sua arquibancada de debates e espaço semanal para roteiros de ficção, era o cinema na TV. O embrião, digamos, da Ilha das Flores foi ajustado, foi começado aqui com o Kizumba. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. Tudo isso era muito novo, muito oxigenado para a época em que a TV era já muito careta. No melhor estilo mão na massa, vídeos de animações eram produzidos aqui. Eu cansei de ficar aqui 12, 13 horas, só apertando no botão ali, porque a animação editava um frame, aí o cara mexia nos bonequinhos, nos carrinhos. Não existia nada do Photoshop, nada dessas coisas. Imagina, era edição frame a frame, perdia, voltava a fita, era uma artesania. O que hoje é base para a produção audiovisual, um dia foi experimentação pura nos estúdios da TVE. E essa é uma função que a TV pública permite. Tem que permitir, senão ela não está cumprindo a sua função maior, que é formar os profissionais, experimentar linguagens. E eu acho que a TVE tem que ser uma TV para o Estado, para a cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Na matéria de amanhã, como será a TVE do futuro? A nova geração de profissionais projeta a TV pública gaúcha nos próximos 40 anos.